salve salve família pet start é hora de desafio semanal é isso aí gente super eu vou com Não sabe. Bowser Jr. Legal. Dupla interessante. Eu vi que saiu uma atualização pra esse jogo, mas eu não sei o que entrou de novo, gente. Teve, a gente não sabe. Até agora eu não sei o que eles mudaram. Sparty's Jumping. Então, vamos para o desafio de parceiro. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Parceiro? Não. No modo parte, né? No modo parte? Então, beleza. É. A gente abriu tudo aqui. Não. A gente não abriu esse tabuleiro aqui. Olha. Do Womp. Então, vamos começar por ele. Que tal? Olha lá, a gente não fez ele, né? Não, a gente é... A gente não ganhou, na realidade. Nenhum de nós ganhou. Ah, é? A gente fez, mas a gente não ganhou. Então, vamos lá. É nóis na fita, galera. É, a gente não ganhou. A gente precisa ganhar. Hum. É, vocês estão pensando o quê? Aventureiros, chegou a hora. Não é a nossa primeira vez. Não, não é a nossa primeira vez. A gente já sabemos as regras. Rolos dados. Dados. Lee. Luigi. Depois o... Donkey Kong. Perta a bola. Depois... E o jose. Bowser. Bowser Junior. Eu. Depois... O Mário. O Marinho. Beleza, cada um começa com 5 moedas. 5 moedas, cada um começa. eu comecei com um dado ruim já que tem a primeira estrela primeira estrelinha quem será que pode estar mais estejas aventura começa o alívio de nós ganhou isso aqui eu espero que hoje a gente muito bem essa realidade a noite com o seu dado especial de 5 olha são 17 casas com a estrela eu sou bem uma noite você vai macacudo nossa cidade aqui é o dado da morte quantos é pelo amor de deus é valeu super a pena é um dado para quem está muito desesperado olha o dado que ele vai usar, o dado dele é um dado esquisito também faltava ter um dado que você volta a casa nossa que horror que inveja que horror hein desse jeito vai ficar difícil hein vai ser difícil alguém ganhar né desse jeito vai ficar difícil a gente conseguir abrir esse tabuleiro mas não tem modos mesmo por isso que a princesa está sempre fugindo esse é mais legal para a parada e não adora Eu adoro isso. Ela vai dar uns... Esse elego tá saindo na porta. Vai, aperta aí. Todo mundo conhece aqui. A gente tem que sair na porta. Primeiro plano na porta. Exato. Esse tamanho do Donkey vai ser difícil não sair. É só eu! Nossa! Só é, né? Apanhando, mas... Pedala, Robin! Uma foto mais bonita que a outra. Sai pra lá, Donkey. Olha o tamanho desse cidadão. Eu quero sair na foto. Dessa vez o Donkey ficou de fora. Oh! 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 Cavalo! Nossa! Nem apareci. Meus cachorros tão tretando aqui. Nossa! Cês me disse, hein? Enlouquecidamente! Acabou! E deu Bowser Jr. Não empate! Não empate com o Haluigi! Olha só! Nossa! Achei que cê ia! Cê me deu tanto sopa! Pois é! Eu briguei tanto pra poder sair na foto! Olha só! Vou ficar chupando o dedo! Droga! Mário! Se eu não chegar nas estrelas, não adianta de nada! Não é mesmo? Não é mesmo? Segue a segunda rodada! Vá, Valuigi! Vá! Huuum! Toma essa, Valuigi! Que cê achou dessa? Tem de bifurcação ali, tem de escolher qual o melhor caminho. Pegou um super cogomelo... e eu sei não é que o outro lado dos desesperados pelo amor de deus o pai esse sim valeu a pena dá licença é pra cá três moedas eu nem sei qual caminho melhor táxi não não me interessa não por enquanto olhei para um lado olhei para o outro olha que sorte e é Donkey Kong bom podemos encerrar né o desafio pronto acabou o desafio ganhei você tem que torcer por mim também porque a gente precisa abrir esse tabuleiro aqui pelo que não está torcendo exato parece que fica triste quando alguém aí então o que que leva o primeiro lugar não assume a posição dadão ou dadinho tá com cada dado daqui que tá ou assim é um melhor que o outro aí ah de novo e você ainda quer na casa vermelha é a casa que perde moeda lava mas eu não quero dar um malo nossa mas não para de tirar um jesus 3 tá difícil para o boss agir né tá muito difícil ó deve ter ido para lá ó humm pegou cogumelo venenoso Minigame Vai ter minigame Todo mundo contra a Lilia, galera Agora eu quero ver Sign still deliver Ah, esse a Lilia vai ficar com O drone e a gente vai ficar Pegando, subindo e descendo a escada Tá Bora, galera Mario, por que você está parado? Pega as correspondências, galera As encomendas, aliás Rouba o Sedex Vixi, meu time não está pegando É nada Não está pegando nem resfriado Vai, esse aqui Ai Que burra, achei que tinha colocado Por um Ah A cachorra está Está me bulinando aqui Eu não sei o que ela quer Comer Ela sempre quer comer O tempo todo Que disposição Beleza Ah, mas Um pouco A Lilia ficou chupando o dedo Ficou chupando o dedo Eu não consigo tirar outro número Que não seja um Que pena Que pena Que pena Tris pro Aluid Evento especial Especial Ih, vai atropelar um pouco O que isso vai acontecer E olha a bola Eu acho que ele vai se arrepender Não, ele escapou É, ele voltou uma casa Voltou uma casa Tá barato Tá barato Uma só Capricha, Donkey Kong Uá, tá bom Tá bom Não vai tá bom Isso Capricha no item Isso Que maravilha Bowser Jr Querendo tirar esse Esse prejú Que foi o começo da partida Cinco Um dado bom Hum, vai mudar Vai mudar o caminho, é? Ah, porque eu vou chegar lá, né? É Bolou muito longe Bowser adotando uma estratégia diferente O Bowser Jr Olha, podia ter ganhado um aliado ali, hein? É, é verdade Bom, mas você ainda pode na próxima Porque o meu dado é muito ruim E o meu, então? Três zeros Segue a terceira rodada de minigame Dois contra dois? Não Não, quatro contra quatro Staker Clan Staker Clan Deixa eu ver o que é isso Eu acho que tem que ver com o maior pedaço Ah, esse aqui Esse aqui engana, viu? Esse aqui engana Tem que pensar rápido A escolinha da professora Toadette Acho que é o do Daniel Vamos lá, macacudo Não sei não, hein? Esse vermelho, hein? A macacada reunida Acho que é o vermelho, hein? É, eu acho que é o do Aluid Ele mesmo O mouse das pernas, gente Eu acho que é o dele de novo, hein? Não, é do Donk Eita, meu Vamos, macacão Gente, é tão mouse das pernas O problema é você escolher rápido, né? Não tem muito tempo de pensar Nossa, o do que fez 21 pontos Ele fez 11 11 Macaco tá guloso Tá levando tudo Quer ganhar tudo, não é? Vai ganhar uma banana Beleza, vamos No change Sem troco Muito útil Vai, vai, macacudo Olha lá Ele tá pertinho Ele tá pertinho da Toadette Então Ih, você Com essa você não esperava? Por essa não esperava, hein? Olha aí, olha aí O Aluid vai dar uma desperta agora, hein? Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Dois, ufa Vai tirar set Acho que não é o suficiente ainda Não chega, não chega, não chega Ele ganhou outro cogumelo Vai, Donkey Kong E agora, hein? Faltam só seis É Usa o dado, usa o dado Cadê? Isso Ah Não, eu quero esse aqui mesmo Super difícil Nossa, que Que coincidência Por isso que eu não escolhi esse caminho Boa estratégia Agora vamos ver onde é que a Toadette vai cair Duas estrelas já, meu Força, Donkey Ah Ih, o dado está Mas calma que o jogo só acaba quando termina Nossa, tipo, eu tô muito em último, gente Lá vai Se você não trouxer pro meu colo, Toadette Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Olha a expectativa Ela está do lado ali, ó Ela está num lugar péssimo O Mario está aí perto Acho que o Mario é quem está mais perto aí Não, ó, você... não, você não está perto Eu teria que... não dá pra dar uma volta, né? Assim? Não, o problema é que tem um sentido, ó, tá vendo? Você só vai conseguir... Ah, que fantástico Você está na realidade a 10 casas da estrela, tá vendo? 10 casas, só que o seu dado... Você tem algum dado que chega a 10? É... 9, ó Você podia tentar usar o dado Ah, tá A idiota vai tirar um... 9! Tá vendo só? Vai querer comprar itens? Não Eu não quero E pelo jeito você é obrigado a comprar Ai, corno Um produto de venda obrigatório Pra onde ficar a toalete? Vai pra cá Agora você tem que pedir licença Ai, eu não vou ter moeda Claro que tem É 10, eu estou com 12 Tá, mas... Calma Vai pra frente Falta uma casa ainda pra você chegar na toalete Na próxima você chega nela Opa! Pegou o bloco Olha aí, ó Olha aí Pode empatar o jogo Posso usar a qualquer hora? No próximo No próximo você pode usar Ó, o Mario está longe da estrela, ó Ele passou Passou do ponto É pra ficar mais longe mesmo Aí eu não tiro a casa suficiente É, você vai ter que precisar tirar uma ímpar Na próxima Pra pegar a estrela Cada um por si Olha lá Tem que olhar o coração O coração Tem que olhar o coração Tem que olhar o coração Tem que olhar o coração Olha apenas pro coração Quem vê cara não vê coração Tem que olhar o coração Demorei 50 Nossa, mas é muito É a supremacia do macacudo Agora vai no Challenge World Vê se faz É, claro que não Aí não Lá tem muita pressão Bom, agora você pode comprar a estrela Só você tirar um número ímpar Boa, Maluigi Boa, Maluigi Sempre assim, viu? E agora, e agora, e agora, e agora Todo mundo tem essa sorte Para fora Dez maiores Tá bom, hein? Tá bom É a vez do macacudo Lakito Posso roubar uma estrela ou moeda Isso é um ótimo Rouba estrela Não, estrela não dá Rouba moeda então Rouba do Aluíde Ele tá cheio de moeda Obrigado Assalto Nossa senhora Levou o suficiente pra uma estrela É, olha aí que beleza Valeu Rouba, um dado especial De novo Chegou a hora Tira um ímpar Esse de seu dado É, já usa o seu Não, não quero Do outro lado Aí, ó Capricha Falou na estrela Vai empatar o jogo Yes Ou não, né Se você for tirar um número ímpar Não vou empatar Porque é um Agora você vai jogar Ai meu pai Vamos lá Qual dado você tem Esse aí você tem mais ímpares Você tem quatro ímpares nesse dado Olha aí Ufa Quase Sem moeda Gente Puxa vida É No talo Olha a reação Do Bowser Jr Já encostou Lá vai Cai aqui Cai aqui Tua Dete Vamos ver pra onde ela vai O que é aquela asa Não faço ideia Hum Tá longe Ela tá longe Tá longe de todo mundo É Só chegar O jogo começa a ficar mais emocionante Mario Time Mario Time Ele tá apenas 13 casas Não tá tão longe Não O que ele vai conseguir Quatro Ele vai tirar sete Nossa Tá perto Você tá perto É Tô junto com o Mario Hum Cogumelo envenenado Minigame 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 Cada um por si Fazer flight Esse é aquele do avião maluco É só no movimento mesmo Só Só no movimento Não aperta nenhum botão Start Minigame Mini Minigame Se BJ Macaquices! Macaquices! E agora? E aquela estrela ali? Eu acho que você vai chegar nela, hein? Nossa, fica perto! Doze casas para Luigi! Vai ganhar um aliado! Que legal! Olha quem veio! Os Hammer Bros! É um dado bom, viu? Faltam só seis! Vou chegar na estrela, oba! Ah, não! Putz, esse cara quer ganhar mesmo, hein? É claro que eu quero ganhar! Uhuhuhuhui! Tá bom esse número aqui! Isso! Isso! Vou ter que comprar esse negócio aí! Não tem jeito! É engraçado que ele pergunta se você quer, né? Mas a resposta não pode ser não! É, exato! Você quer? É uma oferta que você não pode recusar! Oba! Manda! Tá feio pro Bowser Jr. Tá feio pro Bowser Jr. Tá feio pro Bowser Jr. Tá feio! Você tá com duas estrelas! Tá feio pros outros! Aí você tá com zero estrelas! Yes! A estrela já vai mudar de lugar, gente! É, ela vai ter que vir pro meu colo, viu Tadete? Porque... Bom, eu não vou ter moedas pra comparar com ela! Atenção! Hummm... Eu acho que ela tá mais perto de você mesmo, hein? Olha só! Tá no seu caminho! Tá no seu caminho! Olha, quantos espaços faltam! Hummm... Inteligente, inteligente! Jogar inteligente! Você pode comprar estrelas! Tá com 10 moedas! É só caprichar! Ó, são 11! São 11 espaços! Muito! Capchei bastante, hein? Ó, você vai ganhar um aliado! Próxima rodada você vai ter um aliado! A sua disposição! Eu acho que isso aí mudou! Não tinha caso do aliado! Não era assim! É, não era! Acho que mudou na atualização! Pra você escolher! É, foi isso que mudou! Peguei a Rosalina! Eu posso te ajudar com um bom negócio! E agora... 2, 3, 4, 8, é! Que momento de desespero! O Mario tá longe! Agora tá todo mundo longe! Você gostaria de ser obrigada a comprar um item? É... É assim que funciona! Não, mas esses itens estão bons! Estão valendo a pena! Olha! Só pegou um espaço de sorte, hein? Cuidado! Vai roubar 5 moedas! Roubou do Haluigi! É bom que vocês são rivais, viu? Esqueçam de mim! Próxima rodada! 2 contra 2! Olha aí! Eu tô com o Mario! Eu tô com o Haluigi! Matemáticas da Glória! Esse é aquele que você tem que estourar o canhão! Interessante isso aqui! Esse o bicho vai pegar! Tô com o Mario! Tá com o Mario? Que Mario! Que Mario! Hohohoho! Comece! Que beleza! Puts! Que legal! Nossa, eu vou jogar 3 ali! Olha que beleza! Nossa, parabéns! É... Não foi um começo muito animador! Já perdemos por muito, né? É... Não gosto de você de parceiro não, viu Mario? Puts! Já era! Acabou! Que surra! Sim! É... Tapinha! É nóis! E ainda ganha mais moeda pra dar um tapinha! Exato! Não ganhei nada de moeda? Eu duas! Nossa! Uau! Uhuu! 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 Seeeeeeeegue o jogo! Segue o jogo! Valuid! O que que ele vai mandar? Saute! 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 Ai... Vou ver! Quatro! Sete! Eu não venho! Não cai mesmo! Não dá bastante! É... Quase ganha! Cai ele pra ganhar outra aliada! É... Pegou um cogumelo de cinco, ó... Não vou usar esse agora! Não vou te sacanear tanto! Pode usar, ué! Não! Deixa você pegar esse treino! Depois eu uso! Não sabe se depois vai haver tempo? Quer ser obrigada a comprar um item? Compra, ué! E o que acontece se você chegar aí sem dinheiro? Pois é! Vai! Capricha, Bowser Jr. Faltam... Apenas sete casas! Você não tem item pra aumentar isso aí? Como que eu faço? Ah, não, ó! Você tem a... Capricha! Tem que tirar um seis! Quatro! Cinco! Só vai ficar duas! Eu tinha item? Ahhhh! Opa! Ahhhh! Puxa! Pronto! Agora todo mundo tem chance! Aaaaaaah! Mas que fiasco! Aaaaaah! É... Não é do Bowser Jr. mesmo! É... Vou usar o cano na próxima! Você não tá com nada, Bowser Jr. Não tá com nada mesmo! Tá com nada mesmo! Um Mario e um aliado! Um aliado! É a Fit! Oh yeah! Oh yeah! Como é que você preferia? Tá gostando mais desse jeito ou quando os aliados ficavam no tabuleiro? Acho que quando ficavam no tabuleiro! Não! Eu acho que isso é da atualização, viu? Isso deve ser! Quatro jogadores! Cada um por si! Cada um por si! Detectores de metade! Jogos de moedas! Ahhhh! Esse aqui você tem que achar onde tá... Qual a quantidade de moedas! É onde vibra mais! Presta atenção na vibração! Vamos começar! Acabou! Acabou! Olha! Ainda tinha um monte de moedas aí! Já era! Nossa! Pegou oito moedas! Segue a emoção! Poxa! Eu tava na cara das... Faltam apenas três rodadas! Olha aí! Olha aí! Donkey Kong em primeiro lugar! Bowser Jr. em segundo! Waluigi em terceiro! Mario em quarto! Lá vem o Xpatch! Ele vai falar que é o Mario! Pra ele dar uma força pro Mario! É o Womp! Eu vejo que o Bowser Jr. não vai ganhar! Não olha! Quer dizer! Ele acha que é você! Todo mundo sabe que ele odeia perder! Olha aí! Ah não! Você vai ganhar um coinado! Mas você vai passar roubando moedas de todo mundo! Beleza! Eu não gosto de perder mesmo! Final agora! Seis moedas! Cada espaço azul! Só que também você perde seis! Chegou a hora! A hora de tentar mudar a maré e lavar o Kamek e vai sacanear! Olha aí! Olha a sacanagem do Kamek! Ixi! Olha aí! Espaços de azar! Nossa! Tem vários, hein? Uhum! Olha aí! Cuidado com o espaço de extra azar! Últimas três rodadas! Lá vai o Haluigi! Já vai no dado especial! Não quer nem saber! Andou só! Dois! Manda três! Quase que ele cai no espaço do extra azar! Olha aí! É! Seis moedas para ele! Só você que não tem aliado? Só eu! Eita! É! Hora de usar! Hora de usar! Hora de usar! Olha! Que mamão com açúcar, minha gente! Tadinho, né? Só tem esses dois, hein? Tira ímpar! Putz! Estirou par! Não, mas não tem problema! Ele não precisa cair! Obrigado! Obrigado! Já era! Como que vai se distanciando na reta final? Boa! Tem que roubar a moeda dele, porque... No meu colo! E a próxima estrela está indo! Opa! Pode ser que seja interessante! Olha aí, ó! Tá perto! Tá perto! Tá perto do Bowser Jr! Não! Moedas! Você ainda vai querer roubar a estrela? Rouba a moeda do Waluigi, vai! Quatro estrelas? Você ainda quer roubar a estrela? É, bancada! Obrigado! Como se precisasse de mais moedas, não é mesmo? Evento especial! E agora? Os Whomps vão andar! Olha aí! Tá perto de você, Bowser Jr! Faltam seis casas! Esse é um dado interessante, o dado da Rosalina, se você tirar oito, né? Olha o coinado! Você tem um parceiro, não tem? Olha aí! Todo mundo levando moeda do Waluigi! O problema é que eu não vou chegar lá! Os da Rosalina... Ou normal mesmo, né? Bom, sua aliada vai te ajudar! Tira um seis! Ai... Tira o quatro! Você vai ganhar mais um aliado! Ai, eu tô tão perto! Tá perto! Tá na boca do gol! Eu ganhei o capa! Eu ganhei o capa! Ah, um bom dado! 1, 1, 2, 3, 3, 10! Vira o 1, 1! É! Comecinho que é complicado! Nossa! Ele vai escolher! Ele quer cair em uma casa especial! O que ele tá tramando? Seis! Não quis nem saber! E agora... Vai comprar item! Nossa, ele tá querendo envenenar o cogumelo da galera aí, ó! Tá mesmo! Tá querendo sabotar o jogo! Ah! Ganhou! Olha que sorte! Uma estrela para o Mario! Você tem que parar! Show, Mario! Mario! Mario encosta no Bowser Jr! Passa o Haluigi! Mais um jogo! Atenção! Cada um por si! Gridiron Gauntlet! Tem que escapar! Tem que escapar da galera do futebol americano! Tem que ser que sempre a do Daniel! Sempre! Para de gorar! Lá vai! Tem que gorar! Mario tá atropelado! Muito bem! Mario tá fora! Eu também! Ó! Deu o Haluigi! Caramba! Opa! Sabe como é que é? Eu sou muito pesado! Muito difícil de me bater, é! Muito difícil de me bater! Tudo como esta fica! Agora acho que faltam mais duas rodadas! Apenas duas rodadas! Penúltima rodada! O Haluigi vai tentar tirar sorte grande! Ele tá 13 casas da estrela! Vamos ver! Tirou 5! 5 mais 2 dá 7! Você quer ser obrigada a comprar um item na minha lojinha? É! Não tem escolha! Mesmo que você não use, você tem que comprar o item! Eu tenho que pagar o... Pedágio! Pedágio! Tem mais pedágio que na Castelo Branco! Olha aí! Chegou a sua hora aí, hein! E olha! Ele já tá com o Golden Pipe! Você tem que pegar essa estrela agora! E olha! 11! Deixa eu ver o mapa aqui! Deixa eu ver onde é que me favorece! Não, isso aqui tá estranho! Vou ficar andando em círculo aqui! Melhor ir aqui! Entendi! É! Ah tá! Na loja... Os produtos são empurrados goela abaixo! Exato! Do consumidor! Tô junto com a galera aqui e perdi 6 moedas! Ah nossa! Chegou a sua vez, Bowser Jr! Pronto! Merecido! Ufa! Ufa! Pronto! 4, 3, 1 e 0! Vamos ver o Júnior encostando aí no final! Tem chance! Tem chance! Às vezes nas estrelas de bônus, surpreende! E agora? A última estrela da rodada! Onde será que ela vai parar? Ninguém vai conseguir? Ninguém vai conseguir? Tá pertinho! Eu devia ter ficado ali no meio, hein? Eu já passei dali! Ih! Pior que você passou, né? É! Eu acho que ninguém vai conseguir chegar aí! Eu acho que ninguém vai chegar não! Não! Ninguém vai chegar! Talvez você, Bowser Jr! Quem sabe! Versus! Olha só! Minigame! Minigame Rumble! Aquele que tem que descobrir onde tá a maior vibração! Separa quando estiver sentindo a maior vibração! Você vai escolher... Quer dizer, você vai definir... 20 moedas! Uau! É pra virar o jogo mesmo, hein? Nossa! Puxa vida! Aperte o botão quando você sentir a vibração mais forte! Ainda não! É agora! A gente bateu meio junto! É! Putz! Eu fiquei em último! Perdi... 20 moedas! Você ficou aí antes a gente apertar junto? É! Eu acho que eu apertei um pouquinho depois de você! Quando a vibração já tinha parado! Mário vai envenenar alguém aqui! Vai cair em mim! Ih! Filha da mãe! Mário, seu salafrário! Olha só! Olha! Ainda riu! Vai dar quatro casas! Tá todo mundo muito longe da estrela! Eu acho que ninguém pega não! Não! Essa aí! O Aluíde pode pegar! Ele tem um cano! Ah, é! Atenção! É todo mundo contra o Donkey Kong! Virou uma perseguição agora, hein? Todo mundo tá querendo levar o macaco! Dropshot! Dropshot! Ah! Esse aqui é que eu tenho que... Eu tenho que mandar bombas em vocês! Ai, que legal! Ah! Então vamos! É agora! Fiquem parados! Tchau, Aluíde! Tchau! Tchau, Aluíde! Enfim! Chato! Chato! Vocês me roubaram muita moeda! Chato! Não, vocês me roubaram muita moeda! Ultima indecisiva rodada! Uuuuh! E agora? Aja coração. Olha aí, ó. Tá todo mundo longe. Tá todo mundo muito longe. Menos o Haluigi, porque agora o Haluigi vai ficar pertinho. É, ele pode usar. É, ele não é burro. Mas isso pode significar uma coisa boa, porque aí a estrela pode mudar de lugar e de repente ela fica perto. Lá vai, o Haluigi. Na cara do gol. Queria ter tirado a estrela dele. É. Moeda dele, né? Não tem como não ganhar. Não tem como não ganhar. Pegou. Levou a última estrela do jogo, será? Vai ficar com uma só. Ele vai patar com o Mario, só que acho que ele vai passar no número de moedas. Levou. Não, ele ainda tem mais moedas. O Mario. Que jogo é esse? Próxima estrela. Será que ela vai ficar perto de alguém? Já era. Não, ninguém vai pegar. Não tem como chegar até aí. Impossibru. Impossibru. Ninguém mais tem o cano, né? Não, ninguém mais tem cano. Então, vamos. Vamos ganhar um aliado. Outro? Tem alguns aliados que dão uma estrela de bônus, hein? Então... É, então. Tem que ficar atento nisso aí. Eu não pego o único. Então, nenhum. Tem aliado nenhum. Ninguém tá do meu lado. O Mario, olha só. O que manda você ser chato? Um belo dado. Bom, o Kiko está com o dado mal aí, ó. O que item que eu tenho? Vou ter que usar esse aqui para combater. Porque o Mario me deu esse dado menos dois aí, ó. Mas agora tanto faz, tá bem? Já era. Não tem como. Atirei seis. Olha aí. Manda nove. Bora. Deixa eu mandar um monte ainda. O que tem daqueles bolsinhos? É, queria ver. Se eu desse entrar lá. Olha. É um item. Ah, que pena. Básico, eu podia ter pegado um bloquinho. Chegar lá. É. Bowser, tá muito longe. É a última. Não tenho nada a perder. Então. É, eu uso o dado. O dado do desespero. Quatro. Tá bom, olha. E agora? Acho que só falta o Mario. Só falta o Mario. Opa! E agora? Na trave, na trave, na trave. Era só a hora de empatar. Ah, bateu na trave. Ah, grande coisa. Não vai mais ter rodada, seu bobo. Olha aí, ó. Rodada aqui. Não vai haver. O Aluídeo vai perder duas casas. Grande coisa. Ah, não. Ah, não. Grande coisa. Mario dá risada. Acabou, Mario. Acabou. Já era, Mario. Já era, Mario. Três. É, vai ser uma disputa no final entre o Donkey e o Bowser Jr. Tem uma chance aí. Tem uma chance. Olha, que sem vergonha. Pô. Eu tinha que ter... Seguindo. Ó. E o Master? Tá uma estrada no colo dele, hein? Acabou. Ó, o Mario. Se ele pegar duas estradas de bônus, ele ganha o jogo. Tá no paro ainda. O Warper. Tá no paro. Não dá pra saber o que vai acontecer aqui não, hein? Não, não dá não. Tudo imprevisível ainda. Ah, tem um minigame ainda. Agora vai ter mais um minigame. Social Climbers. Os alpinistas sociais. Como é que era isso aqui mesmo? Segura verticalmente. É que aperta aqui, né? E sobe. É, ó. É, aperta e vai subindo. É, você tem que segurar o L e o R e vai subindo. Deveu o jeito? É, você não segura. Você aperta junto com o movimento, na realidade. É, pronto. Beleza. Já deu. Então vai. Último minigame. Estamos perto de saber quem vai ser o vencedor. Vai! Quem é o melhor alpinista social? Olha só, Bowser Jr. Tudo show. Tudo embolado. Tudo embolado pro final, hein? E agora? Agora é. Tercei pra ser um de nós, né? Porque agora fica com medo até do Mario ganhar. Porque a gente não... Exato. Não ganha nesse tabuleiro. Chegou a decisão. Chegou a decisão. Hora de anunciar os resultados, minha gente. Vamos ver. A aventura acabou. Essa foi pra ficar na história? Você pode sentir a história com cada passo. Eu mal posso esperar pra ver quem ganhou. Todo mundo confiante. Lá vem os bônus. Cada bônus... Deu uma estrela. De item. Tá vendo? Quem disse que não era bom comprar item? Quem usou mais item? Quem mais usou o item? Acho que foi o Mar, hein? Acho que foi o Mar, hein? Opa! Fui eu! Que sorte! Tchau pra vocês! Já era. E o segundo bônus vai para os passos de azar. Eu não caí. Eu também não caí. Nossa! Caí! Os dois! Eu caí em uma casa vermelha. Hora de revelar o vencedor! Ó, que dúvida. O que com? Bowser Jr.? Mario? Essa turma não sabe fazer conta. E o jogador da... Ganhador da... Eeeeu! Uhuhu! 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 Que beleza! A C ficou com 6. Olha o gráfico. É. Reação do Bowser Jr. Empate técnico ali na metade do tabuleiro. É. Detalhes. Tudo aqui bonitinho para vocês. Que legal. Bora! E agora? A gente fechou? O que a gente vai ganhar? Então. Bom, Daniel ganhou. 1 a 0. Yes! Mas eu quero ver o que... Ó. Agora apareceu tudo. A gente... Completou os tabuleiros. Não sei o que a gente ganhou. Eu também acho que nada. Não tinha nada, enfim. Legal. É isso, galera. E aí, gostaram? A gente espera que sim. Vocês gostaram? Não esqueçam de deixar uma super curtidinha. Comente. E inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo. Adiçam os favoritos, deixem aquele abração para vocês e até o próximo vídeo de Super Mario Party. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau.